Olá a todos, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite da divisão por poder dar essa palestra e conversar com vocês um pouco sobre o que eu faço. E que, na verdade, é uma equipe que faz. Eu estou só representando um todo. É uma equipe de fisioterapeutas que trabalha na emergência e a gente conta com uma central de equipamento também, que é muito parceira nossa nessa nossa atuação. O desafio aqui é mostrar um pouco além da obviedade. Porque quando a gente fala em físio de emergência, a gente pensa na parada cardiorrespiratória, a gente pensa no águia, a gente pensa nessa correria toda, mas a gente faz um pouco além disso. E aí, quando eu terminar a palestra, eu queria que vocês concluíssem a mesma coisa que eu. Então, para contextualizar o que a gente faz aqui no HC, eu queria primeiro falar onde a gente está. Onde o físio da emergência aqui no HC está. Então, a gente trabalha em UTIs. Essa aqui é a minha UTI, inclusive. A minha não, né? A UTI em que eu trabalho. A UTI de retaguarda do pronto-socorro. Esse é um dos nossos pacientes, entubado, monitorizado, em ventilação mecânica. Essa aqui é a sala de emergência clínica, que a gente faz recepção de pacientes com alguma condição clínica aguda, que eu vou citar os perfis daqui a pouco. Esse aqui é o nosso box de recepção. Tem um ventilador mecânico, tem um carrinho de parada, tem todo o aparato. Aqui é a sala de emergência cirúrgica, que a gente faz a recepção prioritária de pacientes vítimas de trauma. Inclusive, os pacientes que são transportados pelo Águia chegam nessa sala, o atendimento é feito em 20 minutos, e o paciente tem que ser encaminhado para a tomografia. E de lá, ele é encaminhado para algum outro setor. Ou UTI, muito provavelmente a minha UTI, né? A UTI em que eu trabalho. Ainda, a gente trabalha num time de resposta rápida, chama Código Azul. E aí o Código Azul usa uma tecnologia muito avançada, que se chama BIP. Que aí, na verdade, é antigo, mas é o que funciona. A equipe de fisioterapia, de enfermagem e um médico são acionados através do BIP. E a gente consegue atender parada cardiorrespiratória em qualquer lugar do hospital ou arredores. Tá bom? Isso é um código azul. É um time de resposta rápida e a física está inserida nisso também. E o Águia, né? O famoso Águia. A gente pode dar um... Isso é um vídeo institucional. Nosso querido Cássio. É a fisioterapia nesse momento, tá? Quando a gente está sobrevoando, o pessoal já está no heliponto aguardando, principalmente com a aproximação da aeronave e do motor girando. A qualidade, o atendimento, é o primeiro mundo. A gente também trabalha na recepção de pacientes que são transportados pelo Águia. A gente cuida da ventilação mecânica desses pacientes, tanto no transporte quanto na sala de emergência cirúrgica, que eu comentei com vocês. Tá bom? Então, agora a gente já sabe onde o fisioterapeuta da emergência trabalha. Mas quais os perfis dos pacientes que a gente atende? Bom, também é um pouco óbvio para todo mundo, né? Então, pacientes vítimas de trauma, auto versus auto, auto versus moto, moto versus anteparo, atropelamentos, quedas, pacientes vítimas de queimadura por combustão, queimaduras elétricas, pacientes vítimas de ferimento por arma de fogo, por arma branca. A gente atende mais coisas além de trauma. Tá bom? A gente atende pacientes que têm acometimentos, por exemplo, cardíacos, o exemplo do infarto agudo do miocárdio, que já foi citado mais cedo. Pacientes com acometimentos de pulmão, por exemplo, esse é um raio-x de uma pneumonia. Pacientes com acometimento neurológico, por exemplo, um acidente vascular encefálico. Pacientes com problemas de rins, por exemplo, uma pielonefrite. Enfim, são diversos os perfis, tá bom? Que a gente atende. E aí, para aproximar um pouco mais ainda do que a gente faz, eu trouxe dois casos dessa semana, atendidos pela nossa equipe, tá bom? O primeiro caso é uma senhora. Cadê a Deise? Uma senhora, uma velha, né? 96 anos, aposentada, já com múltiplas comorbidades. Hipertensa, diabética, tinha insuficiência renal. E era dependente para algumas atividades básicas, como, por exemplo, caminhar sozinha. Ela dependia de alguém para caminhar. E ela chegou com a gente com uma sepse de foco pulmonar, uma pneumonia, e a responsiva, tá bom? Ela não estava acordando, estava com rebaixamento de nível de consciência. E, na última semana, ela evoluiu com febre e falta de ar. Esse era o caso. O ponto é que, nessa situação, frente a todo esse quadro, o médico que recebeu essa paciente conversou com os familiares dela. Porque a paciente estava responsiva, então a autonomia estava prejudicada, né? Foi conversado com os familiares sobre medidas invasivas. Foi até um pouco sobre o que o Rogério comentou mais cedo, sobre proporcionalidade. Até que momento a gente investe com medidas invasivas, tá bom? E a família reiterou que não gostaria que essa paciente fosse entubada, reanimada, mas não por um desejo puro e simples. É porque não gostaria que essa paciente sofresse. Essa paciente tinha autonomia até muito pouco tempo. Não queria que essa paciente evoluísse com fim de vida, acamada, dependente em sofrimento. E outro caso é um rapaz de 33 anos, cobrador de ônibus, ígido. Não tinha nenhuma doença relatada. E aí ele chegou com a gente de águia, vítima de uma agressão por arma branca. Ele estava trabalhando, lá, cobrador de ônibus, bonitinho. O motorista do ônibus e um outro motorista de carro se envolveram numa briga. E aí o cobrador acabou descendo do ônibus e o motorista do carro que estava envolvido no acidente esfaqueou esse cobrador. E aí ele veio para a gente. O meu ponto é, em que situações, em qual desses casos, a fisioterapia vai ter mais influência? Quando eu falo que eu sou fisioterapeuta da emergência, provavelmente vocês vão pensar, bom, acho que no cara que foi esfaqueado, porque provavelmente ele foi entubado, provavelmente ele precisou de drogas vasoativas, precisou de medidas extremamente invasivas. O meu ponto é que não. é que a influência é grande da fisioterapia nos dois casos. No caso da senhorinha, ela chegou e durante a noite ela acabou sendo entubada, apesar do desejo da família, tá bom? Ela foi entubada durante a madrugada, sem equipe de fisioterapia. E o outro era o rapaz. Então fizemos todos os cuidados intensivos que foram estabelecidos para esses pacientes, para que eles, enfim, ficassem bem. O meu ponto é que cada caso demanda diferentes condutas. E demandar diferentes condutas não significa que, no caso da senhorinha, a gente não vai fazer nada. Não é porque ela está entubada e eu sei que a família dela, esse não era o desejo dela, não era o desejo da família e nem dela que ela ficasse em sofrimento durante a internação, não é porque ficou estabelecido isso que eu não vou fazer nada. Não quer dizer que eu vou deixar isso acontecer, eu vou deixar essa senhora que não precisaria estar entubada, continuar entubada, só porque aconteceu uma hiatrogenia, um erro de conduta. Então o que a gente faz, que foi o que a gente fez com eles, foi a aspiração de tubo, o manejo de paciente de ventilação mecânica, a gente cuida dos parâmetros ventilatórios, faz desmame ventilatório. No caso do paciente vítima de ferimento por aroma branca, ele chegou a ter uma parada cardiorrespiratória e a gente fez reanimação. Agora, o cerne, eu acho, da conversa aqui com vocês é que a gente que trabalha com emergência não trabalha com condutas obstinadas. A gente não trabalha de maneira cega. A gente não só assiste a intubação, faz aspiração, mexe em modo ventilatório, a gente precisa olhar um pouco além do que a gente está vendo. E para que a gente faça isso, o perfil do profissional precisa ter muito envolvimento com a equipe. Então a conversa, o trabalho em equipe precisa ser extremamente forte, extremamente fluido, para que a gente possa cuidar do paciente de uma maneira integral, de uma maneira de fato benéfica para ele. Na emergência, como a gente já supõe, a coisa é um pouco corrida, às vezes tem um pouco de gritaria, nas situações mais acaloradas ali. Então o profissional, o físio da emergência, ele precisa ser um ator ativo, realmente na tomada de decisão dos casos. A gente não está ali só para acompanhar o negócio, a gente está ali para determinar coisas. E isso envolve assertividade, inclusive. E o ponto daquela paciente que eu conversei com vocês envolve muito esse último item que eu coloquei, que é sobre proporcionalidade. Então, até que ponto a gente vai determinar condutas que são extremamente invasivas para os pacientes. O que eu queria colocar aqui é a foto dela, essa senhorinha, que a gente, eu digo como equipe, do pronto-socorro acabou entubando essa paciente à noite, sendo que ela não, em tese, não teria nenhuma necessidade de ser entubada. usou-se o critério de rebaixamento de nível de consciência para entubar essa paciente. Mas, quando a gente entuba alguém por rebaixamento de nível de consciência, a gente quer manter a via aérea pérvia, a gente quer manter a pessoa respirando normalmente. Só que, para isso, a gente não precisa entubar. A gente tem outros recursos. Por exemplo, a aspiração nasotraquial resolveria essa situação. Ela não precisaria estar entubada. Em momento nenhum, ela dependeu do suporte ventilatório. desde que ela chegou para a gente, ela estava em PSV, ao modo espontâneo, em parâmetros mínimos. E aí eu queria trazer exatamente isso para vocês que gostam de emergência, que se familiarizam, que querem trabalhar, é que a gente seja capaz de olhar um pouco além do que está na nossa frente. Que a gente possa olhar para o contexto familiar. Essa senhora de 96 anos, ela morava com a família, ela tinha um contexto de vida. Ela tinha uma história, autonomia. E isso é muito importante a gente observar. Outra coisa é a comunicação. Uma coisa que aconteceu nesse caso foi que essa paciente foi entubada, apesar de ter sido informado para a equipe que a família não gostaria que essa paciente fosse entubada. ou seja, a gente fez uma coisa que não foi o que a família decidiu. Ou seja, a comunicação foi falha nisso. E a gente, como fisioterapeuta, tem que encontrar esse tipo de situação. E não adianta a gente só se indignar, a gente tem que resolver. E aí, quando você vê isso... Bom, eu confesso que, quando eu cheguei, eu fiquei bem brava, para não dizer outra palavra. Porque ela, de fato, não tinha nenhuma demanda para estar naquela situação. E aí, o que eu fiz, que eu acho que seria muito legal de vocês levarem dessa palestra isso, é que eu fui conversar com a equipe. A equipe toda. A equipe médica, a enfermeira, as técnicas, são pessoas que ficam no cuidado realmente intensivo com esses pacientes. E aí, eu fui tentar levar para eles, assim, o porquê que a gente estava fazendo aquilo. Se a gente não questionasse a entubação dessa paciente, essa paciente ia morrer entubada. Sendo que não era um desejo da família. Então, acho que é um link muito legal com a palestra do Rogério, que a gente tem que saber até onde a gente tem que ir. A gente tem que fazer para os pacientes o que, de fato, leva a bem-estar. E não o que está instituído na nossa formação, emergencista, intensivista. A gente tem que levar o que eles precisam, de fato. E aí, depois dessa conversa, a gente estubou a paciente. Inclusive, foi ontem. Essa falta é de seis horas da manhã de hoje. Ela está viva. E agora, a gente conseguiu fazer o que, de fato, a família, e, muito provavelmente, a paciente também gostaria. Agora, foi dado o primeiro passo para que ela possa sair desse ambiente hospitalar, para que ela possa retornar para casa, mesmo que em uma condição diferente. Mas que ela possa, não obrigatoriamente, ter que morrer nessa condição. Uma condição de sofrimento, uma condição que ela está afastada da família. Isso aqui é uma UTI. Então, o que eu queria trazer para vocês era isso, assim, que eu realmente sou apaixonada pela emergência. Eu acho que a gente faz coisas incríveis, mas a gente tem que saber até onde ir, e a gente tem que saber questionar cada coisa que a gente está observando. Porque, senão, a gente só vai ver as coisas da emergência passar. E a gente vai ser só mais um fisioterapeuta. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.